Oi, gente! Oi, Sandra! Oi, Márcia! Tudo bom? Tudo em ordem! Pessoal, a Vela Ateliê Gastronômica hoje está trazendo uma coisa que é muito procurada, né, Sandra? E muito prática. O que eu faço para receber os amigos? No final da tarde, no final da tarde... Receber o maridão... Né? Então, assim, as pessoas saem correndo procurar comprar alguma coisa. Nada a ver, gente! Vamos fazer em casa? Economizar! Economizar! Uma coisa prática e diferente e, ó, saudável, hein? Como sempre! Que é a proposta da Vela Ateliê Gastronômico, né? Tá bom? E sair daquela que você precisa de maionese para você fazer uma pastinha legal. Então, vocês já entenderam, né, pessoal? O que nós vamos fazer hoje? É um patê! Exato! E não tem maionese? Não tem maionese! Hum! E esse branco não é maionese! Então, vamos ver tudo que nós temos aqui? Feijão! Feijão branco, Márcia! Feijão branco, ricota, azeitona, requeijão! Requeijão, isso mesmo! E esse é iogurte grego, Márcia! Iogurte! Vamos colocar um alho para dar um sabor, um cheirinho verde, um salzinho e umas gotinhas de limão e azeite! Azeite! Então, não vai óleo! Claro, né, pessoal? Nós estamos falando de coisa saudável! Nós não usamos óleo nas nossas refeições? Por que nós vamos usar óleo no nosso patê? Então, tá vendo só, pessoal? Como a avelã se preocupa com todos os ingredientes que vão na sua alimentação? Então, vamos lá! Vamos trabalhar! Pra ser prático, vamos usar o liquidificador, que é uma coisa que toda dona de casa tem, Márcia, certo? Certo! E aqui, o que nós optamos? No supermercado existe o feijão branco, que já vem pré-cozido, vem numa caixinha e é uma boa ideia da dona de casa ter lá na sua dispensa, que é um coringa, que a gente faz uso pra qualquer coisa, pra uma refeição, pra uma salada, pra um patê, de repente a gente passa a receita da nossa salada de feijão branco e nos próximos vídeos, né? Boa ideia! Ó, então aí o que que eu vou colocar aqui? O feijão branco, que tem um pouquinho daquele caldo que vem com ele, vamos colocar dois dentinhos de alho, tem uma colher de sopa de limão, aqui tem meio pote de iogurte, desculpa, de requeijão light, nós estamos usando aqui o light, mas a dona de casa, se quiser, pode usar. É aquele tipo copo, né? Isso! Que qualquer um tem em casa, né? E esse é o nosso coringa, que é o nosso iogurte grego, olha aqui. Tem que ser esse grego? Não tem que ser, pode ser o... O iogurte natural. O iogurte natural. Aqui eu tenho uma xícara de ricota amassada, daquela ricota fresca amassada. Nossa, adoro! Vai tudo pro liquidificador. Então, a ideia é que seja prático, certo, Márcia? Vamos deixar, vamos dar uma emulsificada aqui nesses ingredientes. Deixa eu só tampar aqui pra não guardar. Um pouquinho de sal, porque já tem a azeitona e a sementinha do peito. Então, assim, agora na finalização, você colocou o azeite, o sal, o sal, não muito, porque já tinha o sal da azeitona. A azeitona costuma ser... Olha que textura legal, gente! E depois que ele vai pra geladeira, ele ganha uma outra consistência, né? Ah, olha só! Nossa, Sandra, mas é muito fácil, hein? Olha só que prático! E agora, o que a gente faz? E agora é a parte difícil. Agora, o que a gente faz? Mas que foi muito rápido! Olha só que... Que bonito! Olha só, vamos experimentar? Vamos ver se tá bom? Vamos! Gente, eu não conheço esse pâté. É bom experimentar mesmo. Agora! Né? Porque é muito diferente. Essa questão de não ter maionese, de não ter óleo, é muito legal. Olha lá, presta atenção! Presta atenção! Hum! Bom mesmo! Hum! Ó! Mais um pedacinho! Gente, que delícia, Sandra! Não fica bom? Nossa, muito bom! Muito bom! Adorei! Não é uma aplica prática? Muito prática! Pessoal, vão lá nas nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal, se você ainda não tá inscrito. Dá um like! Dá um like, curta as nossas redes, tá bom? E a Avelã Telegastronômico agradece! Pensando sempre em você! Pensando sempre em você, na sua saúde! Adorei os próximos vídeos, que temos novidades! É isso aí! Obrigada, pessoal! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti